E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Slan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma launcher que vai permitir você deixar o seu celular com a aparência do iOS 12. Vai deixar seu celular aí com a aparência de um iPhone. Então galera, esse aplicativo é muito bacana e vai deixar com certeza seu celular aí com a aparência incrível. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você gosta dessas dicas de personalização aí pro seu Android, eu peço que você deixe o like pra me saber que se vocês gostarem muito, eu trago mais vídeos como esse. Pra você deixar o seu celular Android super personalizado. Então galera, vocês terão que fazer download desse aplicativo. Ele se chama iOS 12 Launcher. O link pra baixar ele eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Pra você que já viu algum vídeo aqui do canal que eu ensino como deixar o WhatsApp igual do iPhone X, Instalando essa Launcher vai ficar ainda mais parecido o seu celular com o iPhone. E quem não viu esse vídeo ainda, como deixar o WhatsApp igual o do iPhone X, eu vou deixar o link aí na descrição, você tem que assistir que é muito legal. Então abrindo aqui o aplicativo temos algumas configurações. Temos aqui planos de fundo, onde você pode clicar e escolher um plano de fundo aqui muito legal. Que são os planos de fundo do próprio iOS. Tem efeito de desfoque aqui também, ó. Você pode utilizar aí pra deixar com o visual ainda mais legal. E aqui em cima temos a opção ferramentas. Aqui galera, são pra você instalar outros aplicativos que você instalando vai deixar ainda mais parecido o seu celular com o iPhone. Que se você quiser baixar, vocês podem baixar. É o centro de controle, que é aquelas notificações que você deslizando pra cima vai aparecer. Que é nativo do iPhone, né galera? Do iOS. Mas agora vamos ativar essa Launcher no nosso celular. Talvez assim que você instalar essa Launcher, quando você for minimizar a página da Play Store, já vai aparecer pra você ativar ela. Se aparecer, você ativa. Mas se caso não aparecer, vai nas configurações do seu aparelho. Vai na opção de tela e clica em tela inicial. Então vai aparecer algumas configurações e você vai aqui em selecionar início. Então você vai escolher o aplicativo da Launcher. Então vai aparecer essa tela aqui e vocês vão clicar em entendi. E pronto galera, a Launcher já vai estar ativada aqui no seu aparelho. E pode ver que fica muito bacana, ele cria os ícones aqui totalmente diferentes. Igual do iOS galera, olha só aqui ó. E ele tem uma animação bem legal, quando você segura em algum app pra mover ele. Fica assim com um efeito bem bacana. E olha só como fica, igual do iOS mesmo galera. Muda todos os ícones, deixa tudo igual do iOS aqui, WhatsApp ó. E fica muito legal. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Veja também esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau galera e até o próximo vídeo.